Fala aí galera, tudo bem com vocês? Rosemir Folhas aqui. Hoje eu tô aqui pra trazer uma dica pra te tirar do tédio nessa quarentena. Vou te ensinar a fazer um sorvete de pitaia. Bora? Pois é gente, essa receita é bem facinho, é mais fácil que ferver água, por isso eu vou deixar ela pra você fazer aí e fica muito boa pra você fazer nesses dias aí que tá ficando em casa. Ou pra você fazer aí o resto da vida, porque é uma receita muito gostosa e bem simples de fazer. Pra fazer esse sorvete de pitaia você vai precisar basicamente de dois ingredientes só, de uma pitaia e algumas bananas. Então é uma coisa muito simples, dois ingredientes você faz fazer um sorvete delicioso, muito gostoso mesmo. E eu vou deixar a dica aqui pra vocês. Se você assistir até o final, vou deixar uma surpresa lá e um brinde bem legal pra quem assistir até o final. Beleza? E vamos lá, mão na massa agora pra te mostrar como é que a gente vai fazer esse sorvete. Bom pessoal, pra fazer esse sorvete eu vou usar aqui uma pitaia e três bananas. Vou usar a banana nanica, que é a banana que eu gosto mais, de minha preferência aqui, mas você pode usar a que você gostar mais. A gente vai tirar essa casca dela. Olha isso pessoal. Não, olha essa cor gente. Olha isso aqui. Que coisa mais incrível. Eu sou muito fã dessa fruta. Olha só. Então a gente vai pegar Descascar ela. Claro que eu já lavei, né? Porque tudo que a gente compra no supermercado tem que lavar antes. Então você vai lavar bem aí Antes de fazer isso daqui Pra não contaminar Principalmente nessa época que a gente tá aí Tem que fazer um negócio Bem seguro, né gente? Olha isso aqui, gente. Ah não. Olha isso, gente. Nossa, a natureza não é perfeita. Olha aqui. Olha essa sementinha que ela tem por dentro. Olha isso, gente. E não sei se você sabe Mas Essa semente aqui Se você tirar E plantar ela Colocar ela num copinho aí Ela consegue germinar Olha que Coisa mais incrível, gente Essa fruta Sou muito vã dela Ai, ai E Você consegue E como ela é um cacto Se você pegar as folhas Também e plantar Você vai conseguir Facilmente Aí Ela tem praticamente 100% De De taxa aí Que vai conseguir pegar Se você plantar Com certeza Se você plantar Um galinho Ela vai pegar Mas se você não tiver Pode comprar ela E usar essa sementinha aqui Que elas vão germinar E eu vou cortar aqui Em vários pedaços Porque isso daqui A gente vai congelar Pra usar depois Então Vamos tentar fazer De um jeito simples aqui Não, mas eu preciso Mostrar pra vocês Eu cortando isso daqui Porque Eu não tenho condição Essa fruta É muito linda, gente Olha aqui Olha isso, gente Olha que fruta mais linda Meu Deus A gente tem também A pitaia branca Se Se você quiser fazer Com a pitaia branca Pode ficar à vontade Também Essa aqui É muito linda, gente Essa pitaia vermelha Não tem condição De existir uma fruta dessa Olha isso Não tem condição É muito perfeito Então eu coloquei aqui Numa vasilha grande E Isso daí Vamos dar uma lavadinha E a gente vai pegar também A banana E a gente vai Cortar a banana Em cubinhos A banana também Eu lavei Porque eu não gosto De ficar colocando A mão na casca E na E na parte Que a gente vai Ingerir Então A gente corta a banana Aqui em cubinhos Simples, né gente Até eu consigo fazer O que eu vou fazer agora Eu vou pegar Eu vou pegar tanto a banana Tampar ela Essa pitaia aqui Vou colocá-la numa vasilha menor E vou colocar tudo No congelador E vocês vão ver depois Eu vou esperar congelar Vai demorar um pouquinho Mas você não vai ter que esperar, né Então Vou colocar tudo No congelador E Depois a gente volta Pra poder Bater isso Vamos lá E agora Nós vamos bater Tudo isso Aqui no nosso Esticador Olha isso Gente Olha só Esse daqui Gente Olha a textura Que ficou Então O que que tem aqui Uma pitaia E quatro Bananas congeladas Eu acho que Qualquer um consegue Fazer isso Muito simples E Uma coisa que é Difícil da gente Encontrar Que é o sorvete Vegano, né Geralmente Todos vão leite E aqui a gente fez Totalmente sem corante Totalmente natural Sem corante Sem açúcar Sem leite E ficou Uma lindeza Ah é verdade Tem que fazer Igual nos programas De culinária, né Pegar um pouquinho Aqui E provar Peraí Vamos lavar a colher Então um sorvetinho Aí Facinho De você fazer E vamos ver Já sei o gosto Mas vamos provar, né Muito bom Não é muito doce Pelo menos pra mim, né Gosto é gosto Mas pra mim Ficou muito bom Eu falei Que quem visse o vídeo Até o final Ia ter um brinde Então a gente vai deixar aí Em algum lugar Você procura um link Que vai ter um link Com um livro de receitas Da Vegano Shoes E não vou te falar Quantas receitas tem Porque provavelmente Eu vou atualizar Esse livro No decorrer do tempo Então Você pode pegar Esse livro aí No link Se estiver no Instagram Procura nos stories Se estiver no YouTube Procura aí Na descrição Que você vai encontrar O link Pra esse livro de receitas Beleza? Então vai lá Pega Dá uma olhada nas receitas Encontra uma bem fácil lá Ou se você já tem Mais experiência Me conta aí embaixo Uma coisa que você Sabe fazer Quem sabe a gente Pode pôr no livro também E Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui E se você gostou aí Da receitinha de Sorvete Vegano De pitaya Que ficou uma delícia E ficou lindo também Quase caiu aqui Mas Se você gostou Comenta aí embaixo Me manda algumas receitas aí Que eu vou gostar De receber também Quem sabe a gente faz Outros vídeos, né? Esse foi o primeiro De receita E Muito obrigado Valeu, gente Até mais E tchau